Falta-te esse espaço. Parabéns. Vamos lá ver se é desta que se faz um bom resultado. Ai meu Deus. Por acaso já dá para vender carros não? Não. Então eu tenho três G70s do grupo 4. Dá para andar um por semana. Dá para andar com um por semana. É algum de vocês que está a ver minha live? Eu há bocado estava mas tu disseste que ias apagar. Então já desligou. Ora carros usados. Agora vamos lá. Stock limitado. Daiatsu. Muito bem. Ai já o tenho também. Vê se é desta. A desce é desta. A desce é desta. Mais um tubo aqui. Fazem que não seja o mesmo? Não. Não é. Sabes que eles... Eu tenho a impressão que eles agora começam a ver o... O... A malta a fazer no muro. E não levar a penalização. E eles vão começar a fazer. Sabes? É. Quanto mais para a frente pior. Parece-me. 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 Não é? Sim. Eu sei. É. Eles agora vão começar a fazer essa mesmo. Vou comprar dois carros. Ok. Fair Lady. E... O... O... O outro não. Cheguei lá. Eu também... Já está a gravar isso? Já. Já. Sim senhor. Vamos lá. Tá a qualificação. Qualifem. Lá tem que tirar a... Pois. Pode ir. Já está a gravar isso? Nesta conta, não te consigo ver. Tem que ser agora. Como é que chama o teu canal? Bruno Gomes, é o nome de Bruno Gomes. Não sei se vais conseguir. Tudo junto? Não, separado João. Aparece aqui uns Bruno Gomes, mais vídeos do que tudo se a fez. Mete Bruno Gomes, GT Sport, que aparecem logo vídeos. Ah, podia ter dito essa merda antes. GT Sport? Sim. Aparece logo aí uns vídeozinhos. O que é que está o gajo? Fia. Agora há dois anos, há um ano de um pouco, e eu li alguns três vídeos. Mas tu. Não. 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 Foda-se. É GOMOS com Z? Não. Normal, com S. Não me aparece. Aparece que há vídeos antigos, mas o teu canal... Quanto subscritores tens? Doze ou treze. Aparece que há realmente. Aparece vídeos, carregas no vídeo e depois abres o canal. Estou bem na posta. Estou a ouvir ainda. Estou a ouvir ainda. Estás a ver a qualificação? Sim. Vamos lá. Estás a ver a qualificação? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Está a fazer a corrida? Está. Tchau. Está em décimo. Aliás, está a fazer a qualificação. Sim. Estou só aqui atrás de um Viper. Caralho, que delay que esta porra tenho. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe sempre a fundo. Aí, conforme faz essa curva, o carro agarra numa determinada altura. Eles fogem para não dar... Para não dar qual andar... É, deviam-se. Sim. Vai, vai, vai. Isso já está... Abaixo para primeiro. Começa. Você me faz a ganhar? Sim. Ai, segundo. É, me acerti. Vigar... Vigários. 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 Ah, há 12 visualizações. Há dois visualizações. A de ontem teve 29, né? Qual? A das Vigários. Sim. Por acaso ontem correu muito bem para a prova, nem eu contava com a questão bem. Fogo, nem eu cara, nem eu arrancar dessa terceira e eu já estava a fazer contas. Eu já estava a pensar em virar as ondas também. Primeiro, desvia-se, espanha-se. Aí está. Não tenho sorte nenhuma, desvia-se tudo, já reparaste? Foda-se. Ah, mas estás bem. Foda-se. Vou fazer para terceiro. Não consigo recuperar-me ainda mais tempo. Lugo ainda só montei o décimo, não consigo baixar. Aliás, décimo terceiro. Está tendo décimo terceiro. Eu acho que ele chegou a um nível agora muito forte. É, isto não é fácil agora. O pichar requer muita hora de treino. O pichar requer muita hora de treino. O pichar requer muita hora de treino. Caraca, não apanho o pichar requer muita hora de treino. Não apanho o pichar requer muita hora de treino. Foda-se. Foda-se. Entra na primeira volta. Entra na primeira volta. Ok. Entra na primeira volta. Não sei se é a melhor opção. Entra na segunda volta. Entra na segunda volta. Entra na segunda volta. Entra na segunda volta. Depois vais apanhar a cone. Depois se entras perdes o cone de toda a gente. Engraçado que estás a ver. Eu sem cone consigo ter um ritmo do carágua. Vamos aí. Pode ser que aproveites já. Olha. O primeiro tem um 1693. Eu tenho um 16280. Sem cone de ninguém. E anda aqui sem cone. Vou tentar. Parar na primeira. A ver o que é que dá. Exatamente. Exatamente. E depois logo vemos. É. Oi. Está muito ranido aqui. Os primeiros 5 locais estão muito ranidos. É. Está muito ranido aqui. Os primeiros 5 locais estão muito ranidos. É. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais que isto. Pá, se não tivessem o quarto. Olha o Mercedes. Vês? Mercedes à frente. Está primeiro. O Mercedes está terceiro. Passou agora para primeiro. Sim. O Bruno. O Hugo continua em décimo terceiro. Sim. Manteve. Acho eu. É décimo terceiro. Não consigo escrever no chat dele. Não. Não. Não deixa escrever? Vá já. Vá já. Vamos lá. Vá já. Tchau. Opa, quem fizer aquilo do muro, quem fizer aquilo do muro, aqui nesta, nesta, nesta... Aí eu como não, não vou fazer. Ai, vamos lá. Ai, vamos lá. Uhum. Ui, tá aí, viu? Ui, tá aí. Opa, 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 opa. I'm rockin'. Ui, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. I'm rockin'. Vamos lá. É agora, tem que ser agora. Fica no top 3 pelo menos. Como é? Entra, entra na box. Já na primeira? Não. Não. Sim, sim, sim. Entra. Pois logo vai. O andamento que tens. Sem coisas. E se isso fazer bons tempos. Sem cone. Boa, canteo. Boa, canteo! Segundo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele passou o Diogo. Entra. Caraca, por muita gente. Opa, não entra essa. Entra essa. Entra. 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 Ta公. Entra. Entra. Claro. Mas ganhas as curvas. Se quiseres bem as curvas, ganhas. Se quiseres. Recoima. Seja bem. Agora. Boa, boa, boa curva. Está a se aproximar bastante do da frente, porque estava a passear 9 segundos. Ainda não pararam. Pois, o português leva 22 segundos para o primeiro. Não pode ser. A paragem é 21. Este tenta apanhá-lo. O português e o outro gajo vão lhe fazer jogada. Foge com este agora, tu. Não deixe fugir. Deixe-te ir, deixe-te ir atrás dele. Vai apanhando o conno. Ainda sei que o gajo atraso muito. Vai, vai, vai. É tal merda. Na retas anda muito. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Oh, não. Não passe, não passe aí, não passe aí. O vejo agora vai para dentro, ganha a posição. Passa. Quem diria... o Hyundai a passar um... Austin Martin. He-he-he-he... Ah, caralho... Não tenho costos... Filhos, a mãe vai para a parte. Caraca, o Hugo está todo fodido. Ah, então. Porra... Mameu para ali uns murros agora. Mas vai em sexto. Hora, sete, sexto... Estão em baixo para sexto? Ah, bem. Pô, f***. Deixa-te ir, deixa-te ir, deixa-te ir. Não, faz... Perde-se tempo para fazer a curva por dentro, pá. Aí é essa. Essa curva deve ser feita por fora. Sim. A gente acontece com outros caras, mas... Caraca, vc, destaíandos?? Ótimo! Este, o Bruno, é um avião negro, se implementou escpped. Boa, esse gajo é que podia ajudar, era... ...Vocês... ...Francês é que podia ajudar... Boa, 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 vai, 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 vai... Boa! Boa! Normalmente estão para dentro logo assim, aí nessa... Ora, aí está mais um no box... Será que lá chegas? Olha ou não? Boa! Agora, aí outra... Eu acho que estás a esticar muito a quinta, ó Bruno... Mete-me o quê? Mete mais rápido a sexta? Mete um pouquinho mais cedo a sexta, talvez... Não deixe esticar tanto... Ai... Boa! Caraca, é que calhas tempo! Por exemplo... Não metas tão para dentro... Logo aí... Tu ali quando travas naquela curva atrás, antes começam os S... Sim... Mete-me logo para dentro... Não metas... Deixa-te ir um pouquinho mais para a frente... Garanto, será que passas o português? Não... Já saiu, ele já saiu... Ah, foda-se... Esta corrida... Acho que ainda foi... A estratégia ainda foi pior... Ah pá... Eu continuo a dizer... A mim o melhor... Acho que é manter... Enquanto houver cone... Mantir... Se os da frente entrarem... Tu entrares também... Há timeu... Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.